Quando surge aí, família Palmeiras, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal, segundo vídeo aí dessa quinta-feira, trazendo muita informação para você que nos acompanha, as últimas notícias aí, tá? Fiquem ligadinhos porque eu vou contar tudo. Agora, daqui a pouco, tem Sociedade Esportiva Palmeiras em campo, já deixa o seu palpite aqui embaixo para a gente resenhar depois aí, quem acertar o placar, a gente manda aquele salve, tá? Meu palpite para hoje é Palmeiras 3, Liverpool do Uruguai 0. Família, é o seguinte, hein? Aquela história toda, já deixa o like, tá? Como a gente sempre pede aí, já deixa o like para fortalecer, se inscreva caso ainda não seja inscrito e ative o sininho das notificações em todas as notificações para não perder nenhum conteúdo. E eu também peço para você que puder e quiser fortalecer ainda mais esse canal, compartilha esse vídeo com o amigo seu palmeirense, jogando os grupos de palmeirense do WhatsApp para dessa forma dar oportunidade, quem ainda não conhece o canal, de vir conhecer nossa resenha. Beleza? E muito obrigado aí aos novos inscritos, rapaziada, chegando. Só lembrando, quando chegar a 65 mil inscritos, a gente vai sortear uma camisa oficial do Verdão lá no Instagram do canal. Se você ainda não segue o nosso Instagram, já segue aqui, ó, primeiro link aí no comentário fixado, que em breve a gente passa mais informações. Estamos quase chegando aos 64 mil inscritos ainda, né? Falta muito ainda para chegarmos aos 65 mil, mas quando chegarmos vai ter esse sorteio de camisa, vai poder ajudar aí, ó, vamos chegar aos 64 mil ainda hoje. Será que a gente consegue? Acho que não. Mas enfim, tá só agradecer demais aí a todos vocês. Família, para o jogo aí de logo mais, não deveremos ter casa cheia não, hein? É, os ingressos, ó, muito caros, valores altíssimos, se eu não me engano, de 240 a 500 reais. A gente até falou aqui os valores, tá? Os valores aí altíssimos para esse jogo aí entre Palmeiras e Liverpool do Uruguai. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, apenas 22 mil e 700 ingressos foram comercializados. Será que não teremos nem 30 mil pessoas hoje no Allianz Parque? Eu acho difícil, hein? O horário do jogo, os valores, né? Muito alto, né, torcedor palmeirense. Eu acho que, por mais que seja Libertadores e tal, cara, primeira fase, né? Coloca ali, não sei, pô, 240 é muito caro, né? Coloca, eu ia falar 180, eu também ainda acho caro. É, mas é aquilo, o pessoal falar, quer time bom, quer jogadores aí bons, quer renovar com os principais jogadores, precisa pagar caro. Mas eu não, cara, eu, nossa senhora, para mim, altíssimos valores aí. Sei lá, 150 estava de bom tamanho para o jogo de hoje? Estava, não, torcedor palmeirense um ingresso mais barato aí, sei lá, 250 mais caro, 300 mais caro. Que mesmo assim, né, já tá, futebol tá muito utilizado. Eu não consigo mais acompanhar, infelizmente, não consigo mais acompanhar. Não sei se você consegue, tá? Mas eu queria saber muito a sua opinião, então, por conta aí dos altos valores, não devemos ter nem 30 mil pessoas hoje no Allianz Parque. Uma boa notícia aí para a gente comemorar, tá? Porque de acordo aí com a ESPN, após pedido de Abel Ferreira ao Departamento Médico, Hendrik deve atuar como titular na partida de logo mais, hein? É, é, é. Até então a programação era específica, inclusive passamos aqui para vocês a programação aí para a sequência do Hendrik após a final do Campeonato Paulista. Programação era o seguinte, hein, é, que ele ficaria de fora por até 20 dias para tratar aí esse edema muscular na coxa direita. Foi detectado que não teve nenhuma lesão, é, mas esse edema aí ainda tá ali, é, e a pedido do Abel, tá, o Hendrik deve ser titular para essa partida. Vamos aguardar a escalação oficial sair uma hora antes da partida, tá, e a gente coloca tudo lá no nosso grupo do WhatsApp. Se você não segue a gente lá no WhatsApp, vou deixar também o link aí, tá, no primeiro comentário fixado, segue a gente lá, porque você vai ficar muito bem informado também de Sociedade Esportiva Palmeiras. Essa, torcedor palmeirense, eu acho que você não estava esperando, hein, Hendrik titular hoje. Vamos aguardar, né, vamos aguardar se realmente acontecer. É uma excelente notícia, ótima notícia aí para a gente comemorar que o moleque jogou machucado a final, cara, como é que pode? É, jogou machucado aí e deitou realmente. Moleque, olha, parecia, quem não sabia dessa pancada aí na coxa que ele levou no jogo contra a Espanha, quem não sabia nem dizia que o Hendrik estava com problema, né. Então vamos aguardar aí, tá, para ver se realmente teremos o Hendrik em campo. É um reforço inesperado aí para o Abel, hein. E de acordo com o jornalista Roberto Delato, o Palmeiras negocia a contratação do atacante Luciano Rodrigues, do Liverpool do Uruguai, jogador que a gente falou para... falei aqui. Tenham... gravem esse nome, hein. Vamos ter muita atenção, Palmeiras, hoje, porque o moleque é tratado lá como o Novo Soares, convocado para seleções de base, né, já fez parte também, já foi convocado para a seleção principal do Uruguai. Ele foi um dos artilheiros lá do pré-olímpico, que aconteceu, acho que foi na Venezuela. Aí o Uruguai acho que foi campeão desse pré-olímpico, acho que saiu campeão lá. Enfim, ele foi um dos artilheiros, né, promessa lá do futebol uruguaio. E segundo esse jornalista, o Palmeiras está negociando a contratação dele. Pessoas do Palmeiras estão em contato com o staff do jogador de 20 anos. Ainda não existe proposta formalizada, mas vamos aguardar, né. A gente até passou aqui para vocês que o Rodrigues aí, Luciano Rodrigues, está avaliado em 24 milhões de reais e tem contrato com o Liverpool até 2027. Falei aqui, se eu tivesse, se eu pudesse sugerir para a diretoria um substituto, para o Hendrick também, eu sugeriria esse moleque aí. Muito bom jogador, hein. 20 anos, o preço acho que está legal, acho que está legal para negociar com os uruguaios. Eu tentaria. Falamos acho que antes de ontem ou ontem. Falamos, né, desse jogador aí, que eu, cara, vejo com bons olhos aí, tá, um futuro dele no Palmeiras, né, para substituir o Hendrick aí. O que você acha, torcedor palmeirense? Deixa o seu comentário aqui, tá, no espaço aí, que é muito importante, né. Caramba, cara, falamos desse jogador ontem. Vamos aguardar para ver se realmente vai, o Palmeiras vai fazer proposta, vai fazer igual o que fez com o Rômulo, né. O Rômulo falou, é, a proposta veio depois do jogo contra o Palmeiras no Campeonato Paulista. Jogo da primeira fase. Será que o Palmeiras vai esperar o jogo de hoje contra o Liverpool do Uruguai para fazer? Proposta aí oficial para o Luciano Rodrigues? Vamos aguardar. Queria saber muito a sua opinião, tá? Outro jogador do Liverpool aí, do Uruguai, que também é considerado promessa por lá. É um time que tem várias promessas, viu. Um time que revela bons jogadores aí. É, então, é outro jogador que a gente tem que ter atenção. Guardem também esse nome. Ele deu uma entrevista aí ao nosso palestra e falou que se jogasse no Brasil, seria no Palmeiras. Ele foi perguntado lá como é que eles enxergam o Palmeiras, qual a expectativa de enfrentar o Palmeiras, né. E ele falou, falou muito bem que o Palmeiras é um dos fortíssimos candidatos aí à conquista, né, de mais uma Libertadores. É um time muito difícil, ainda mais jogando ao lado da sua torcida no Allianz Parque. E falou, né, que se jogasse aí no Brasil, jogaria no Palmeiras, que é um time que tá sempre brigando por títulos. Tá, tá, né, levantando muitas taças aí nos últimos anos. Trata-se aí do meio-campista Lucas Vazilevski. Acho que é assim que se pronuncia o nome dele, né. Meio-campista aí de 20 anos. Muita atenção aí com esse jogador também em Sociedade Esportiva Palmeiras. Eu não fui atrás dos valores desse jogador, tá, até porque não foi falado, né. Ele que se ofereceu aí, falou que, ah, jogaria no Palmeiras se eu fosse pro Brasil, né, eu jogaria no Palmeiras. Mas assim, é um jogador que a gente tem que ter muita atenção também. Bom jogador, não fui atrás dos números dele. Ah, vamos observar também esse jogador hoje. E de olho no Luciano Rodrigues, hein. Luciano Rodrigues atacante aí do Liverpool. Bom, e de acordo aí com o Estadão, a projeção que os clubes da Libra devem receber da Globo em 2025 são os seguintes, hein, ó, são os seguintes valores aí. Segura essa, hein, torcedor palmeirense. Flamengo, 198 milhões. Eles receberam 275 em 2023, por isso que eles estão com o pé atrás, né, o Flamengo e o Corinthians. O Palmeiras, 191 milhões de reais. O Palmeiras recebeu 163 milhões no ano passado. Tá, um bom negócio aí para o Palmeiras, né, um baita negócio aí. Esse acordo da Globo com os clubes da Libra. E agora o Corinthians, que se fechar, eles ainda não fecharam com a Globo, tá? Mas se eles fecharem aí, eles vão receber 173 milhões. Ano passado eles receberam 187, tá? Então por isso que eles estão meio com o pé atrás, o Flamengo também. E para o Palmeiras tá bom, não é uma diferença, assim, muito absurda, mas, pô, ano passado a gente recebeu 163 milhões por direitos de transmissão, né? E em 2025 a projeção aí é 191 milhões. Bom negócio aí para o Palmeiras, né? Vamos aguardar para ver se isso realmente vai se concretizar, tá bom? Deixa eu mandar um salve aqui para o Ronaldo. Ele pediu também um salve para a filha dele, Daphne. Eles são aí de Manaus. Estamos juntos. Muito obrigado, meu parceiro. Deixa eu mandar agora um salve para o Paulo e a Marinalda. São de Belém do Pará. Um salve para vocês. Ivone, de Santa Catarina. Obrigado aí, Ivone, por acompanhar a gente. Um salve para você. E o Kleber, ele pediu um salve para o filho dele, Caleb. Então um salve para os dois aí. São lá de Sobral, no Ceará. Família, estamos juntos. Mas aí a gente volta aí com o pós-jogo do Verdão, se Deus quiser. Vitória aí na Libertadores. Deixa o like se gostou, se inscreva, compartilha. Estamos juntos e avante palestra.